Um, dois, três e... Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. Novamente, família, cá estamos aqui com mais um build aqui contra o Jazz pra vocês. E o negócio é o seguinte, Jazzão. Se a galera gosta aqui de construção no canal, o que eles têm que fazer aqui embaixo? Parar o like, pessoal! Deixa o seu joinha aí, rapaziada! E parar o like, o Jazz quebra o mapa! É isso aí, velho, Jazz. Bora, bora, bora. Isso, arrumou o mapa. E o tema de hoje, Jazz. O tema de hoje é Dragon Ball. Então, pode ir pro seu cantinho lá e só me responda uma pergunta. Qual o seu personagem do Dragon Ball assim que você mais gosta? Gohan? Você gosta do Gohan? Gohan e Tranks. O Tranks, o Tranks é bom. Ah, o Gohan antigo, né? Não esse Gohan que foi jogado pra esse canteio nos mais recentes. Me explica, me explica, me faça entender. Ah, cara, depois do Z, do final do Z, acho que eu sinto que ele foi meio jogado pra esse canteio. É, tem, tem esse ladinho aí, mas... Ó, assim, no meu ver, o personagem que eu mais gosto, mano, de verdade, de verdade, é o... O, velho, o Mestre Kami. Mestre Kami? Gosto muito dele, velho. Ele é, mano, ele é muito original. O Mestre Kami é clássico. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, moleque, deixa eu tampar isso daqui. Galera, então, nós temos que fazer construções aqui do estilo Dragon Ball. Então, ou alguma coisa referente a Dragon Ball aqui no vídeo. E você pode fazer, né, escolher o seu, pra quem você quer votar. Só que você pode escrever agora, meu nome é o do Jazz. Só que você não viu a construção ainda, tem que esperar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui. Então, pum, 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 quadradinho pra cá. Quadradinho pra cá. Família, demos um pequeno cortezinho aqui, mas voltamos daquele jeito. E voltei paradinho do mesmo lugar que eu tava. Continuar construindo, então. Continua, Jazz. E eu descobri que eu não sei contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tá. Mano, eu tô fazendo alguma coisa... Ai! Você escutou isso? Escutei, você quase caindo. Eu chutei a lixeira. Ai, galera, eu faço vários acidentes assim, mano. Eu fui fazer um chazinho de camubilha e setei a cabeça no armário, família. Faz parte. Faz parte, faz parte. Aqui. Ahn... Eu tava tentando me relembrar aqui. Não tem nenhum capítulo, acho, do Dragon Ball que eu... Que eu fiquei com os olhos suados. Vontade de chorar? Hum, é. Exemplo, eu tava... Eu tava relembrando ontem. Do... Eu não sei se assiste Naruto, Jazz. Eu também não vou dar spoiler aqui pra quem não assiste. Eu assisto. Eu assisti o... Naruto. É... Clássico. Muito bom. Só que o Shippuden, pra mim, é... Nossa, velho. Nossa, não. Não dá. Não gosta? Ah, mano, não dá. Mano, é uma enrolação total. É uma forçação de barra demais. Não dá. É que os caras têm que ganhar capítulo, né, mano? Você não sabe? É, não. É pra ganhar capítulo. Porque o que acontece? O Naruto normal, ele foi muito criticado na época, porque ele tinha filler demais, né? O que que é o filler? É quando você... Os capítulos extras. Tipo assim, o anime passa na frente do mangá e eles precisam criar histórias separadas. A história não adianta. A história nunca é boa. Nunca é tão boa, assim, quanto seria no mangá. Por mais que, às vezes, ah, uma ou outra é boa, mas a maioria, às vezes, é muito ruim. Uhum. Aí, eles precisavam criar muito filler. Eles foram muito criticados na época, o estúdio, por ter tanto filler. Tipo, são temporadas e temporadas de filler. Então, acho que eles ficaram com medo disso. Então, eles enrolaram máscara e eles podiam, cada episódio. Eu lembro que tinha um episódio duplo, velho. Um episódio duplo, no começo do Shippuden, que não aconteceu nada. Num episódio duplo, de 48 minutos, onde não acontecia nada. Aí, eu falei, não dá, velho. Não dá pra acompanhar mais isso aqui. Um abraço. Tchau. Parece aquele filme que, enquanto você tá assistindo, tipo, não acontece nada. E só tem uma cena do final e todo mundo fica... É, tipo isso. Não, não dá, velho. Não dá, não dá. Então, desde então... E o próprio desenvolvimento da história, velho. O criador da história chega e fala, Eu não sei como eu vou matar o vilão principal, porque eu deixei ele OP demais. Desculpa, mano. Shippuden é muito mal organizado. Críticas Jazz Ghost. Shippuden é uma série muito mal organizada. Respeito quem gosta, beleza, mas não dá pra mim, mano. Shippuden. Shippuden. Mas, é... A cena que fez eu chorar foi no Shippuden. Eu só não posso falar assim, não. A galera... Se eu for começar a falar o que eu acho aqui, mano... Eu vou dizer uma coisa, mano. Eu gosto de Full Metal, Hunter x Hunter. Depois que você vê um shonei desse, você vê um Naruto, um Bleach... Hunter x Hunter é o Hunts vs Hunter. É, isso, isso. Depois que você vê uma série dessas, você não bota no mesmo patamar. Sabe o que eu nunca assisti? Não, mano. Só assista, mano. Você só não bota no mesmo patamar. Não dá pra colocar, mano. É outro nível. O que? Eu gostava muito de assistir Super Campeões. Nossa, eu gostava também, mano. Super Campeões era muito forçado e bom. Mano, com aquelas pernas lá pra trás, né? Não, era o chute de trivela, que o negócio dava uma volta. Que você... O que? É, moleque. Isso aí mesmo. Deixa eu saber como que é meu boneco. Ah, tá. Eu esqueço, às vezes, como que é meu cabelo, você viu? Nossa, meu tá grandaço aqui. Ah, eu falei que eu... Eu falei o que eu tô fazendo, velho. Ai, não. Não. Eu só dou fora, velho. Agora o Jesse... Você notou não, né? Não, não. Eu não tô vendo. Eu tô... Ah, moleque. Aqui, agora, galera. Agora, olha só. Vai ter gente agora me xingando por causa do Naruto. Vai nada. A galera entende que eu não tenho gosto. Tem gente que... Tem gente que gosta do Mickey Mouse. Tem gente que não gosta. E por aí vai, mano. Do Mickey Mouse. Poxa, quem não gosta do Mickey Mouse? Uhu! Tem gente que não gosta, sabia? Sério? Tem. Faz parte, né? Aqui, agora que eu vou usar esse daqui. Hum, não sei... Ah, não dá pra fazer. O quê? Eu sinto falta de colocar degrau de lado, mano. Sabia? De lado, sim, sim. Eu entendo o que você tá falando. Eu fui tentar colocar um degrau agora na parede. Não foi, mano. E também, tem um meio bloco de lado. Não tem. Cadê? Meio bloco de lado, é. No Carpenters tem, né, mano? É, mano. Ah, chateado. Chateado. Agora eu vou fazer aqui o... O Paranamê. Ai, ai, ai. Viu? Obras, obras e obras. Galera, o Jazzão tá passando por obras. Ah, eu não tô. O vizinho tá. Você tá passando obrigatório. Eu tô de boa, galera. Você tá sendo obrigado a passar por obras. Eu tô passando por obras. Obrigado, galera. Então, galera, se você escuta no meu vídeo, no uso do Jazz, coisas de obras... Desculpa, me desculpa. Me desculpa. Fica a vontade. Aqui. Agora eu vou colocar um detalhezinho aqui do lado. Aqui. Mano, ó. Mano, ficou legal, mano. O meu também tá ficando bonitinho. Aqui. Tá, um pra cá. Jazzão, eu posso falar pra você que praticamente finish. Eu também, praticamente finish. Eu acho que eu finishizei já. Eu só tô fazendo a... Tipo, eu não tô fazendo... Eu fiz só um item pra mostrar, né? Você fez personagem ou fez item do Dragon Ball? Eu fiz o item do Dragon Ball. Ah, então você fez as esferas do dragão. Com certeza. Com certeza. Com certeza, Jazz. Ah, não. Espera aí, espera. Eu vou fazer um negócio. Vou fazer um negócio. Só pra dar graça pra galera. Aqui, aqui. O personagem não é... O... Principalzão. Embora ele... Tem o papel dele bem legal. Não. Não tenha um personagem no Dragon Ball que ele... Por algum momento, ele nunca foi evidência. Todos foram. Então, você fez o personagem... Que já foi evidência de alguma coisa aí. Nem que tenha demorado. Não, mas esse aqui pegou a evidência. Ele já foi um... Um vilão, velho. Principal, assim. O vilão principal, sabe? Vegeta. Não, errou. É. É um vilão que ficou do bem. É. É, vamos ver, Jazzão. Posso falar pra você que eu dei uma leve terminada. Então, vambora, que eu terminei também. Então, tá bom, família. Então, vamos ali, Jazzão. Pro girassol, sem olhar pra trás. Girassol. Bora lá. Família, vou contar até três. É um. Dois. Três. Três. E vira. Olha. Olha. É o Spock Sayajin. Eu fiz o Spock Sayajin com o óculos medidor. Foi legal, mano. Trapidózinho. Legal, mano. É que eu tava tentando colocar a escada aqui, ó. Onde? Pra dar o... A bolha... Tipo, o ovalzinho aqui, ó. Sabe? Em volta, assim, ó. Espera, mas espera. Como é que você queria posicionar a escada? Ó, eu... Ah... Se pôr para... É que eu não... Ah, se pôr para pensar, dava. Só tinha que pôr as de cima. Ah, aqui, ó. Não, não. Ah, não, não. Você não entendeu. Eu queria pôr... De assim. Os degrais aqui, ó. Tututututututu. Aqui? Não, quer ver? Espera aí. Ó. Isso, assim. Ó. Vem aqui, assim, ó. Não. É assim, ó. Que você queria fazer, ó. Deixa eu fazer. É, agora arredondar aqui, ó. Esse eu tenho problema. Tipo, esse. Que? Esse? É. Não, e esse? Ah, não. Esse aí não teria jeito. Esse seria... Esse que eu queria, Jazza. É, mas ficou melhor. Ficou mais legal. Vocês não acham, família? Aí você só troca aqui, ó. Pan. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Aí, ó. Meu óculos medidor. De que? Agora, eu entendi. Mano, eu gosto muito do Piccolo, velho. Piccolo, mano. Piccolo é hated, mano. Piccolo. Não, underrated. É o contrário. Ele é desvalorizado. É, mano. É um personagem muito doido, cara. Ele é muito bom, velho. Mas, família, então o negócio funciona da seguinte forma. Vocês vão escrever aqui embaixo nos comentários qual construção você mais gostou. A do Jazz ou a do Mano Pó, tá certo? É só você postar o nosso nome aqui nos comentários que o seu voto já vai pra um de nós. Né, Jazz? Isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o seu like, viu? Então é isso. Beijo do Mano Pó. Fique com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.